Se liga nesse vídeo, esse grupo de tubarões de galha preta de Recife está rondeando essa grande raia, verificando se ela pode ser uma possível presa. Tubarões dessa espécie vivem em grupos com estruturas sociais complexas. Os grupos são formados e vivem separadamente, somente na época reprodutiva que eles se juntam. E eles usam um grupo para caçar, o que permite que eles consigam caçar com mais eficiência e também presas maiores, como essa raia. O mais legal é que pesquisas científicas descobriram que essas relações não são baseadas em parentesco. Na verdade, análises genéticas sugerem que há uma baixa probabilidade de que tubarões intimamente relacionados, como irmãos, interagem e formem grupos. O grupo é formado por tubarões, normalmente do mesmo tamanho e sexo, que têm afinidades sociais. Como eu falei, a espécie tem comportamento social complexo e a pesquisa do comportamento social dos tubarões é recente. Tem muita coisa ainda a descobrir. Sabemos que outras espécies também têm comportamentos sociais complexos, mas possivelmente são muito mais espécies do que você sabe hoje. A espécie tem comportamento social dos tubarões, mas possivelmente são muito mais espécies do que você sabe 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 que você Obrigado.